Música Uma cidade cheia de orgulho Música Afinal, ser sede de Copa do Mundo não é pra qualquer um E pra receber bem os cerca de 160 mil torcedores esperados por Curitiba Para acompanhar os Jogos do Mundial A cidade preparou um projeto que transforma restaurantes em pontos de informação ao turista Onde tem esse símbolo, significa que o local está preparado para servir também informação aos turistas Acho muito interessante uma ajuda turística, entre aspas, uma ajuda turística Nos restaurantes e bares Porque os turistas não vão ficar só na rua Eles não têm possibilidade de ficar só na rua Eles têm outras opções para fazer, como comer, hospedagem Hoje a gente tem uma carência no Brasil que é o idioma Então o turista quando chega no Brasil, ele tem dificuldade em se orientar, buscar lugares alternativos E geralmente num restaurante, num hotel, existem pessoas que falam o idioma, falam inglês pelo menos Qualquer turista que vier, acessar aqui as nossas dependências, for comer aqui ou fazer algum tipo de happy hour E quiser alguma outra informação turística, nós estamos aptos a dar a eles também Também faz parte do projeto a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes Além disso, cerca de 700 pessoas se ofereceram para participar do programa Brasil Voluntário do Governo Federal Eles ficam em pontos estratégicos da cidade para informar e auxiliar torcedores e turistas Um dos lugares onde os voluntários estão atuando é aqui na FanFest Uma grande área montada pela FIFA para quem quer assistir o jogo, mas não conseguiu ingresso para ir ao estádio Todos movidos pelo desejo de receber bem o turista Nós não somos um país só de Copa, nós somos um país de turismo geral A gente tem uma cidade muito organizada, muito limpa E o Curitiba não está querendo mostrar que a gente sabe receber bem os turistas até para depois eles voltarem O torcedor de Equador gostou da recepção É espetacular, espero que este ano seja de êxitos e que consiga o outro campeonato para o Mundial Brasil é uma seleção histórica que sempre ganou e sempre os latino-americanos estamos com o Brasil Brasil é uma seleção histórica que sempre ganou e 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 sempre O que é o que é o que é?